Vamos fazer agora a montagem das peças que não deu tempo, vou montar na Aura 26 de colunas, então nós vamos deixar aqui disponível no canal da Rapiday. Vamos começar aqui primeiro, eu vou usar uma base de MDF, Pop 20, um vergalhão com 1,40m e aqui nós vamos começar a montar o batom. Vamos deixar a cadeira aqui, vamos começar aqui embaixo com balões inflados a 6 polegadas, tem de 6 e tem de 7 aí, não pode confundir aqui né, então de 6, tudo de 6. Então eu vou colocar direto aqui no vergalhão, então se não me engano, é 5 cluster, 4 e 5, tá? Essa é a primeira vez que estamos montando, talvez dê uma diferença né, se der uma diferença nós vamos completar. Essa aqui é a parte da capa né, botão, essa é a parte interna que segura o botão em si, que é a parte mais metálica né, então usamos o 9 polegadas alumínio, na cor natural tá, e vamos colocar aqui né, 4 cluster em cima nós vamos montar o restante do batom, vou deixar agora no chão né, vou colocar agora com cluster de 5 polegadas pink inflado a 4 polegadas. E aqui pessoal, é um cluster aqui ó, 2 inflados a 2,5 e 2 inflados a 4 né, eu vou tentar colocar, vou colocar aqui, ele ficou um pouquinho pequeno, eu vou... É, prender aqui ó, qual que é a ideia aqui ó, que aqui deu uma ideia de inclinação tá, como se fosse fazer aquele batom, ele no formato dele, onde já tem o formato para colocar no lábio. Então aqui tem o batom, tem que ser o batom, bom, tem que ser uma bocona né, para poder passar esse batom, agora tem que ter a tampa né, então vamos fazer a tampa usando um pop 10 com nylon né, Então, é um pop 10 é aquela base MDF, que tem 14 por 14 cm, tá, é 15 mm de espessura, tá, e tem um furo de 6 mm no meio, e tem um outro pequeno furo que eu consigo passar o nylon e prender o nylon aqui ó, tá bom? E vou montar em cima, sobre esse nylon aqui, tá, então eu vou colocar aqui, porque eu vou usar esse aqui pessoal, porque esse aqui é só a tampinha, tá, eu vou usar o nylon, é... Porque ele é muito baixinho, não precisa de uma estrutura, tá, segurar, só dar uma volta, tá, e eu vou colocando aqui, os... Todos os clãs, é tudo inflado a 7 polegadas, vou montar nesse projeto aí, tá, que eu só estou enxergando aí. Vou colocar mais um, vou usar aqui um apoio, Então, são 4 clãs, né, 4 clãs, em quadra 7, preto, e um clãs, em quadra 4, e a parte de cima para arredondar, tá, essa tampinha aqui, ok? Bom, e eu vou dar um nó, aqui, e vou usar a tesoura, Para cortar o nylon, ok? Aqui, E eu tenho aqui pessoal, aqui ó, essa é a tampa, desse batom aqui ó, tá vendo? Tem um botão aqui, eu vou tampar aqui ó, Tampar aqui, né, opa, aqui, aí eu tiro a tampa, fica o batonzinho, ok? Bom, bem legal, eu colocaria aqui a marca aqui, né, né, minha esposa gosta da MAC, né, então eu colocaria a MAC aqui, Vocês podem colocar a marca que quiser, tá bom? Por último, nós vamos fazer o polvo, né, o polvo, eu vou pegar um balão 260 azul escuro, E cobrir esse trecho aqui, antes de começar a montar as outras peças, tá? Então, vamos pegar aqui, É, pode ser azul claro também, tá? Deixa eu ver que cor que é no projeto, é, é azul escuro, ok? Aqui, aqui o balão Happy Day, tá? 260, né? Esse é o embalate que vem com 50 balões, né? 50 balões, é um balão muito bom. Então, eu vou encher só um pouquinho, Vou dar um nó aqui, ó, sobre a estrutura, né, de vergalhão, E eu vou cobrir todo esse vergalhão, Pra que ele fique na cor azul, E aí, ela some essa textura metálica, fria e brilhante do alumínio, E se transforma em balão, né? É só tirar, com a parte do balão cheio, Sobre o vergalhão, E o balão vai cobrindo pra você, Tá? Muito bem, aí vamos cortar, Não pode estourar, Tem que murchar, né, Pra você poder, Dar um nó aqui, Aqui não preciso cobrir tudo, Porque aqui vai ter um polvo, tá? Vou colocar a base aqui, olha, Um balão inflado, Não, no projeto tá, A quatro e meio, Eu fiz aqui um pouquinho maior, A seis, tá? E um outro balão menor, Inflado a cinco, Que no projeto a três e meio, Como eu filmo a coluna, Eu deixei um pouquinho maior, Eu vou colocar aqui, então, Agora, os cinco polegadas, Os olhos, né? Então tá aqui, Aqui tem os olhos, Inflado aqui a quatro polegadas, Eu vou colocar aqui, E vou colocar também, Inflado a quatro polegadas, Quatro laranjas, Tá? Que faz parte do corpo, Desse polvo, Tá? Eu vou pegar a caneta, Né? É, a caneta tá, Aqui, E vamos fazer um olho, Aqui, ó, Olha o olho aqui, Tá? Eu vou pegar um balão, É, Decorado, Confetti, Laranja, Com bolinha branca, Né? De onze polegadas, Repedei, Tá? Tá emprado aqui, A nove polegadas, Vou dar a volta aqui, Sobre um dos balões, E já prende, Tá? Aqui, pessoal, Vou colocar agora, Os tentáculos, Que são duzentos e setenta, Laranja, Né? Tem aí, Aqui, Vamos, Aqui, Eu já amarrei dois, Dois ao mesmo tempo, Tá? Ó, Aqui, Vou abrir um pouquinho mais, Tá? Eu vou ter mais dois aqui, São quatro, Pessoal, O polvo tem oito tentáculos, Mas eu vou recomendar não colocar oito balões aqui, Senão ele fica muito confuso, Então eu vou colocar entre esse primeiro e segundo cluster, Né? Entre os dois, Aqui no meio, Tá? E agora eu vou abaixar esses balões, Né? Puxar tudo para baixo, Tá? Ó, Abaixar, Tá? E, Só que fica o formato do corpo aqui, Eu vou abrir um pouquinho mais, Esse aqui, Esse é um rococó, Né? Tem uma aula, Sobre isso, Já nas primeiras aulas, Sobre twist, Parte um, E aqui, Pessoal, Vou fazer uma modificação, Vou pegar esse vergalhão aqui, E vou fazer uma curva aqui, Tá? Formar aqui uma curva, Formando a linha, A curva de rogas, Que a linha é essa, Lembra? Tá? Que é a linha da beleza, Tá bom? Então eu tenho aqui, Com a curva, Ele dá um movimento maior, E aqui eu vou completar, Vou fazer a tulipa, Aqui também, Eu já dei essa aula, Tá? No twist, Aqui ó, Cinco amarelo, Eu vou começar a encher aqui, Aqui ó, Mais cinco amarelo, Vou colocar mais cinco, Pink, Mais cinco, Verde, Vai dar aquela ideia de coral, Tem no fundo do mar, Tá? Eu vou só encaixar aqui, Bom? E vai dar essa ideia aqui, Ok? Deixa eu ver se faltou alguma coisa, Não, Tá aqui, Então tá aqui, Uma outra coluna, Que pode ter até um cento de mesa, Né? Mas você pode deixar ele mais alto, Os balões mais compridos, Tá? E maiores, Para você fazer essa coluna, Nessa aula, Que ficou devendo, Da aula 26, A continuação, Muito obrigado, Até mais. Até mais. Tchau, Tchau, Legenda Adriana Zanotto